Contabilidade, carreiras policiais. Sesgran Rio, técnico administrativo BNDES 2013. A técnica contábil usada no registro dos fatos contábeis e no controle do patrimônio e das variações desse patrimônio, através de lançamentos destinados ao registro das operações que o afetam, é a Letra A, avaliação Letra B, classificação Letra C, demonstração Letra D, escrituração Letra E, provisão A alternativa correta é a Letra D A questão em tela se refere à escrituração, técnica utilizada para registro dos fatos contábeis Para registrar esses fatos, a contabilidade vale-se dos lançamentos contábeis VUNESP, perito criminal, Polícia Civil 2014 A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer Informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas Analise a seguinte frase A contabilidade é a contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das com fins lucrativos ou não Complete a frase com a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto Letra A Letra D, entidades Letra B, sociedades civis Letra C, empresas Letra D, sociedades de economia privada Letra E, organizações não governamentais A alternativa correta é a letra A A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não Observação O campo de aplicação da ciência contábil são as asiendas Asiendas é igual a gestão mais patrimônio VUNESP Contador CM 2013 A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, sejam privadas ou públicas Nesse sentido, a assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens, direitos e obrigações Vinculados à entidade econômica e que constituem um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos Letra A São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas Letra B São contas de natureza credoras e devedoras Letra C É o resultado ou a geração de riqueza da entidade Letra D É o patrimônio Ou letra E São os mecanismos de geração de caixa Alternativa correta é a letra D O objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo Acesse o link do grupo na descrição 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 Obrigado.